Opa gente, bom, eu vi que esse vídeo aqui que eu tô fazendo, mano, eu não gravei a introdução, então ficou muito jogada as informações, mas enfim, é um vlog de basicamente 3 dias que eu passei aí, de sexta, sábado e domingo. Eu sei que ficou um pouco sem vídeo essa semana no canal, mas eu tava com uma crise de fazer conteúdo e cara, eu peço que vocês, por favor, olhem esse vídeo aqui até o final pra me dar uma ajuda com a retenção e o YouTube melhorar o alcance, tá ligado? Já se inscreve aí também pra me ajudar e tals, e eu abri um Seja Membro, porque também é difícil de bancar a casa aqui e tals, então mano, se tu quiser me ajudar um pouquinho mais, ajuda aí no Seja Membro, cara, já vai tá me ajudando com qualquer valor e é isso aí, véi. E bom, fiquem com o vídeo aí e cara, se divirtam, porque o vídeo tá muito engraçado e muito bom. Cara, não peguem as bandejinhas completas, mano, as bandejinhas completas é sete, abre as bandejas e pega só os bons, véi, aí tu guarda ali, ó, cara. Eu acho melhor a gente pegar a alpina, eu acho que nem tem na real, não tem um, é amargo? Aqui ó, a alpina ali, ó. Não, o caso de bomba grosso pra fazer uma tava desse tamanho, né, cara? Olha a grossurinha. Vou fazer o seguinte, ó, uma pessoa, um de vocês me ajuda a trazer as coisas de lá e o outro vai ajudar a Isa a fazer o fogo. Olha o som, não vai ficar escuro. Isso, façam a fogueira, meus servos. Vai, te ferrar. Aqui ó, pega a metadinha e vamos de gameplay, jogar um mural na ala. Mano, a nossa fogueira tá perfeita, o João é a melhor pessoa pra fazer a fogueira da vida, tipo, ela tá muito forte. Tô muito feliz. Vamos cumprir? Na fogueira. Nossa, bora lá. O cara botou ali. Muito bom. Tá. Jogando um cuphead, a Isa fazendo marshmallow. Cara, isso aqui aqui é foda, ó. Tome, as luzinhas aqui, a fogueirona ali torando, a Isa comendo marshmallow, os dois jogando. E é isso, véi. Mostra a fogueira. Tá grandona. Mano, os caras tão jogando um com cada bagulho com uma mão. Um bate e o outro anda. Vai, Matheus, vai, Matheus. É, tudo que anda. É assim, né, só botar ali agora, só fechar e já era. Mas aventuras, gente. Acho que nem fechar, não. Não, fecha o negócio dentro mesmo. Pera aí, bota por cima. Pera aí. Eu acho que é assim, foda. Não vai, Pê. Não vai, véi. Como é que faz? Cadê as instruções de como é que faz isso aqui, cara? Não tem, cara, não tem. Será que tá dentro? Mas dá pra fechar o mercado desse jeito. A pizza travando em cada bordo. Cada canto que ela vai passar, deixa mais um rato de queijo no seu parê. Ó, toma. E um tá com controle de Switch. Outro tá com controle de Xbox Series S. Outro tá com controle com um pedaço de queijo aqui. E o outro tá jogando pelo Steam Deck. E vamo que vamo no Ultimate King Horse. Vamo dar um passeio. Ó o gatinho. Ó, ela conseguiu um gatinho. Será que eles largaram aí? Caralho, que cachorro mais chato, cara. O pior é que só dá pra ver o zoinho na escuridão. Eu não fiz nada. Abre o zoinho, então. Abre o zoinho. Tá te chamando essa aqui, na verdade. Matheus, será que é fêmea ou é macho? É o remédio. Tá chegando a pizza. Ô, bicho vindo lá. Olha, olha, olha. Olha o celular. Ela quase caiu aqui. Tá chegando a pizza. Cadê a pizza? Ô, tá vendo um olho brilhando lá, ô, cara. Fumaram a pizza. Cadê o elégio, cara? Cadê a pizza? Oxe, ó. Alex, sumasse? O Alex fumou a pizza. Ó, ó, ó. Festa atenção. Não dá pra ver aqui. Eu esqueci que eu ia ver. Não dá pra ver. Dá pra ver só essas doentes aqui fazendo coisas. Agora tá chegando. Não dá nem pra ver a luz. Chegou a pizza. Chegou a pizza. Chegou a pizza. O fundi tá estralando O fundi tá estralando Vamos buscar o último integrante desse grupo Cara, é o sapão aqui O pavagabundo chegando Deve ser Bem cuidado, então Toma Botamos o projetor ali, não dá nem pra ver nada E tá lá o filmão Véi, acabamos o filme E que filmezinho bom, hein Vamos ter que levar as coisas Tudo lá pra dentro agora E pô, já é meia noite Então a gente tem que dormir Então é isso, tá ligado Vamos esperar amanhecer agora E eu gravo mais coisa amanhã A continuação do filme Pode ver aí, véi Nimona é muito bom, tá Quero ver como é que eu vou tirar isso Na real acho que eu vou deixar esse bagulho aí Mano, olha a engembração Pra nós conseguirmos fazer isso aqui, véi A gente pegou um lençol E pregou o lençol ali, cara Pelo menos funcionou Pelo menos funcionou Resquícios de ontem, véi Já acabou o fogo Que é meio óbvio A gente não ficou botando fogo ali dentro Não sei se deu pra ver muito bem ontem Mas tá aí, ó O nosso negócio que a gente fez Pra ver os filmes Botamos o projetor aqui Virado pra lá E é isso aí, véi E tacamos os sofás aqui A criança queria ser gravada Os irmãos sensação E nós indo embora É isso E essa porra desse tripé é gigantesco Na minha mão Chegamos em casa Vamos pegar o brabo aqui E vamos tacar ele aqui Isa, 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 Isa Quer comer? Eu vou pedir pra gente Quer um dog? Levanta e vamos lá pedir Levanta e vamos lá pedir Levanta, levanta 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 E vamos pedir aqui Tome que o valor foi do diabo Chegou aqui as comidas Vamos chamar a Isa Chegou a comida Vamos lá comer Tá aqui, ó Peguei um hot dog pra você Uma batatinha pra mim E um xizinho pra ti Uma batatinha bate pra nós Ai, Tome Que eu tô com fome pra caralho Terminamos de comer E é isso aí Tá feliz agora? Feliz e com a barriguinha cheia, né? Um tempinho depois Se veste pra gente ir lá Mudamos nossos planos E nós vai numa pizzaria agora E vou levar esse garotão aqui Pra não jogar Enquanto não chega as pizzas Tá ligado? Ó, Juliette Mamãe, agora eu já tô No lookzinho de cria Tá pronta, bro? Tome que chegamos Saindo aqui porque Minha cara, eu vou cobrar o hotel Calma aí, calma aí Deixa eu botar a partinha aqui, ó Cobrar o hotel Saímos aqui E é isso aí Nada melhor como terminar o vídeo assim Com uma galáxia E bom, o vídeo de hoje foi esse Eu poderia gravar até mais coisa amanhã Porque a gente vai fazer mais coisa ainda amanhã Porém eu tenho que soltar esse vídeo amanhã E cara, é basicamente isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Porque deu muito trabalho fazer E bom, falou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau